olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá hoje eu vou estar fazendo esse motivo octavo no ok então vamos lá eu vou começar assim com uma correntinha sem apertar 2345 eu venho aqui na primeira feche com um ponto baixíssimo subo três correntinhas e aqui dentro da argolinha eu vou fazer mais 15 pontos altos totalizando 16 pontos altos contando com as três correntinhas eu fiz os 16 pontos vir aqui puxa laçadinha aqui essa cordinha tá ela se ajustar aqui ok e aqui vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha faça uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas polo um aqui no seguinte um ponto baixo três correntinhas polo um no seguinte um ponto baixo ok então aqui para terminar a carreira eu faço uma correntinha do uma lançada bem aqui no ponto baixo onde iniciei faço um ponto alto uma duas três quatro correntinhas duas lançadas aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto duplo dois três e quatro contando com as quatro correntinhas aqui eu tenho cinco pontos tá bom então aqui em cada espaço eu vou fazer cinco pontos altos duplos ok aqui dois três quatro e cinco eu passo para o próximo espaço e vou repetir e assim eu vou então chegando aqui na quarta correntinha tá eu fecho com um ponto baixíssimo ok uma duas três correntinhas uma laçada aqui nesse mesmo lugar faço um ponto alto sem terminar faço um ponto alto sem terminar e arremato faço uma correntinha vou pular um tá bom no seguinte eu vou repetir aqui ó um ponto alto sem terminar 2 e 3 arremato uma correntinha pulo um ano seguinte um ponto alto sem terminar novamente e aqui mais uma vez tá arremato agora vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas ok vou aqui no seguinte e vou repetir novamente aqui faço três pontos altos fechados juntos uma correntinha pulo um ano seguinte vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos uma correntinha pulo um ano seguinte e faço aqui mais uma vez três pontos altos fechados juntos e faço aqui mais uma vez três pontos altos fechados juntos ok uma duas três quatro cinco correntinhas vou aqui no seguinte e começo novamente ok então olha só aqui nesse grupinho de cinco pontos altos duplos vai ficar três bolinhas aí você faz a separação com cinco correntinhas e começa novamente ok no próximo grupinho tô chegando aqui eu fiz as cinco correntinhas vou prender aqui pegando as três lançadinhas aqui tá e fazendo um ponto baixíssimo eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer um ponto alto sem terminar novamente um ponto alto sem terminar e arremato ok faço uma correntinha aqui no próximo espaço vou fazer a mesma coisa três pontos altos fechados juntos uma duas três quatro cinco correntinhas um ponto alto aqui no próximo espaço ok uma duas três quatro cinco correntinhas e novamente mais um ponto alto um dois três quatro cinco agora eu vou repetir entre uma bolinha e outra aqui tem um espaço faço três pontos altos fechados juntos uma correntinha no próximo espaço três pontos altos fechados juntos ok e agora é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui cinco correntinhas um ponto p tá aqui nesse espaço de cinco correntinhas e aqui eu fiz cinco correntinhas eu vou repetir a bolinha novamente então chegando mais uma vez aqui eu fiz as cinco correntinhas eu fiz as cinco correntinhas vou pegar aqui as três laçadinhas tá e vou fazer um ponto baixíssimo aqui eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos sem terminar e arremato um dois três quatro cinco correntinhas eu venho aqui nesse próximo espaço um ponto baixo 1 2 345 correntinha um 2 345 correntinhas no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 4 5 correntinhas aqui nesse mesmo lugar tá vou fazer um ponto baixo um 2 3 4 5 correntinhas no próximo espaço um ponto baixo um 2 3 4 5 correntinhas e aqui eu vou repetir a minha bolinha tá três pontos altos fechados juntos e agora é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá 12345 pega aqui no espaço passa um ponto baixo 12345 aqui dentro do ponto ver passa um ponto baixo 12345 aqui dentro do ponto ver novamente um ponto baixo 12345 no próximo espaço um ponto baixo 12345 e aqui eu faço minha bolinha ok chegando aqui eu faço duas correntinhas tá pega que as três lançadinhas e faço um ponto alto uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo 12345 correntinhas no espaço um ponto baixo 12345 aqui no espaço um ponto baixo tá então aqui onde tem o ponto ver que eu fiz a bolinha aqui em cima aqui eu vou fazer um ponto alto 234 uma duas três quatro cinco correntinhas e vou repetir aqui mais quatro pontos altos aqui um 234 tá aqui no espaço um ponto baixo 12345 correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 12345 no próximo espaço um ponto baixo 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 um dois três quatro cinco no próximo espaço um ponto baixo então aqui eu vou fazer novamente meu leque tá quatro pontos altos aqui três e quatro um dois três quatro cinco correntinhas e repito novamente mais quatro pontos altos e um dois três três e quatro prendo aqui com um ponto baixo e vou repetir as argolinhas de cinco correntinhas vai ficando assim tá quando vocês forem emendar vocês fazem um modo zigue-zague tá aqui eu fiz com um ponto baixo ok aqui ó sem goma ele tem 15 centímetros 15 centímetros então aqui os dois foram feito com agulha de 1 em 75 tá só que a diferença essa linha aqui ela é um pouquinho mais grossa que essa essa é mais ou menos equivalente a linha anny tá eu fiz pra vocês verem um tamanho então aqui essa ficou com 14 centímetros tá essa daqui 14 centímetros ok agulha 1 em 75 equivalente a linha anny tá essa daqui eu engomei agora ela ficou com 17 centímetros e meio ok 17 centímetros e meio bom espero que tenham gostado e até a próxima obrigada beijos tchau